Um abraço, compadre Walsh, eu e os outros mestres. Trabalho de quimbanda no mato, tem índios e caboclos ou só Exu? Mestre Camusu, não vai responder essa pergunta? Com certeza, eu, dentro do que eu entendo, trabalho assim com os caboclos quimbandeiros, essa parte aí de mata, né? E Exus de mata também. O Exu arrancatou, o Exu tocou preto, o Exu toque-toque, que é um Exu muito desconhecido hoje em dia, eu era criança, conhecida na quimbanda. Toque-toque é quando tem uma árvore que foi comida pelo cupim e está seca, e a gente bate e faz toque-toque-toque. O Exu amendoza doera, o Exu goiabeira, o Exu graveto, talvez o Exu cupim exista, porque ele talvez esteja dentro do reino da terra e no toque-toque, na árvore que foi morta, né? Ele representa reciclável. O Exu cupim representa reciclável. Exu quebra-galho, vários Exus, pantera negra. Exu quebra-galho, Exu rei da mata. Mata, mata escura.